LIVRO 1 PARTE 4 Fórmulas para investir CAPÍTULO 2 LUCROS NO MERCADO À VISTA O método de escolha de ações pelo cash yield, adotado pelos investidores de todo o mundo, deixou muitas pessoas milionárias no mercado de ações brasileiro na década de 80. Sei disso porque acompanhei a evolução de carteiras que erigiram fortunas durante 10 anos, prazo que poderia parecer exasperante para o entendimento daqueles numerosos especuladores cuja noção de longo prazo é no máximo de dois meses, ou seja, o período de tempo que fica entre duas rodadas de opções. Ou ainda para aqueles especuladores que são mais rápidos do que o gatilho e que durante um pregão entram e saem diversas vezes das suas posições. Por estarem no meio de um redemoinho estonteante, esses especuladores não conseguiram enxergar a verdadeira mina de ouro que foi o mercado de ações à vista na década de 80. Todos estiveram tão engolfados nos negócios do dia a dia que não perceberam a riqueza que jazia subjacente no mercado. A parte que você vai ler a seguir mostra como se ganha dinheiro na bolsa, usando nada mais do que lógica, bom senso, pragmatismo, paciência e uso correto de informações específicas. Por revelar nossos métodos de trabalho sem explicações cansativas, escolhemos como exemplo a carteira de um cliente que multiplicou por 3 e o seu patrimônio, transformando 300 mil dólares em quase 3 milhões e 800 mil dólares. O sistema de escolha de ações foi o do índice de caixa em Elt. Por esse sistema, toma-se a parcela pelo todo, ou o fruto pela árvore. O fruto, no caso, é o produto final, que é o caixa em Elt. Partimos do princípio econômico de que nenhuma empresa paga sistematicamente bom caixa e Elt se tiver desempenho sistematicamente ruim. O trabalho inicial consiste em descobrir empresas que paguem consistentemente dividendos anuais equivalentes a pelo menos 6% do preço de bolsa. Por que 6%? A taxa teria sido fixada arbitrariamente. Nada disso, leitor. Já foi dito anteriormente neste livro que no mundo todo convencionou-se que qualquer ativo financeiro deve render no mínimo 6% anuais para ser considerado investimento remunerativo. Atualmente, como veremos adiante, só pouquíssimas ações pagam dividendos acima de 6% ao ano. Ainda sobra algum espaço para investir, mas no dia em que nenhuma ação do mercado estiver pagando taxa maior do que 6%, então deveremos todos sair da bolsa e procurar outro tipo de investimento, como fizeram os investidores norte-americanos em 1905. Eles não se importaram com o crash que sobreveio, e que serviu para acomodar as cotações aos seus números justos e reais. Se as ações da carteira pagarem menos que 6% anuais, não estarão sendo remunerativas. É melhor livrar-se delas. Se não existirem outras que as substituam, o mercado de ações deixa de ser alternativa interessante. Títulos de renda fixa estarão sendo então melhor escolha do que investimentos de renda variável. Imitando o que se diz em outros países, os profissionais da bolsa afirmam em tons bombeteiro que o esquema de caixa e alde promove as ações de órfãos e viúvas, porque muita gente humilde sobrevive graças aos dividendos que recebe e desconsidera a valorização do papel. Embora proporcionem rendimentos firmes e constantes, são ações que não oferecem grande margem para especulações. Também não dão prejuízos irreparáveis. Não atraem os especuladores porque não incitam nem saem da rotina. Mas são papéis que levam a caminho o seguro. Para escolher as ações remunerativas, observamos uma série de procedimentos. Primeira fase, pré-qualificação na época, nós nos servimos do suplemento de orientação da Bolsa de Valores de São Paulo, que não é mais publicado. Separamos as ações mais negociadas. Fizemos tabelas conforme o quadro segundo menos um e fomos preenchendo os dados um a um individualmente por empresa. O preço médio do papel copiamos do movimento do pregão. O último dividendo tiramos do suplemento de orientação, onde as empresas figuravam em ordem alfabética. A data de pagamento do último dividendo ficava no mesmo quadrilátero em que estava o último dividendo. O caixa de alde de qualificação, I1, é calculado assim, último dividendo preço, X100. Exemplo. O dividendo anual sendo 5 e o preço do papel 80, o caixa de alde é, 5,80, X100 igual 6,25. O caixa de alde 1 é apenas para a seleção inicial separamos as ações com I1 igual ou superior a 6 ao ano. As ações que pagavam o dividendo anual qualificaram-se com o índice 6. As que pagavam semestralmente, com o índice 3. O caixa de alde das que pagam trimestral ou mensalmente foram adaptados para um ano. Convertemos os dividendos à taxa de dólar que estava em vigor no dia em que os dividendos foram pagos. É para efeito de acompanhamento da remuneração, caixa de alde 2. Multiplicamos o resultado por 10 mil, para facilitar verificações futuras. Uma vez transformados os dividendos no valor real do dólar, o caixa, e realde passou a denominar-se I2 e a servir de baliza para permitir acompanhar a evolução da rentabilidade do investimento. Todo mês de outubro, dividimos os dividendos, em dólar, pelo valor do investimento, em dólar, para cálculo do I2 do ano. Transcrevemos o I2 do último tópico da tabela. Cada vez que o dividendo era recebido, de janeiro a outubro, convertêmo-lo e o copiamos nesse espaço. Em outubro, somamos os dividendos em dólar, que passaram a constituir o I2 do ano. Os dividendos recebidos depois de outubro eram contabilizados no ano seguinte. Igualmente em outubro, apuramos o valor do investimento, multiplicando as ações adquiridas, mais bonificações ou desdobramentos, pelo preço, e dividindo o resultado pela taxa de dólar do dia. Exemplo. Na compra de ações da Ericsson, foram aplicados 10 mil dólares em abril de 1981. Ano a ano, fomos constituindo uma tabela com os dividendos e o valor do investimento, ambos em dólar, assim como com o I2, todos calculados no mês de outubro, ver quadro segundo menos dois. Segunda fase, qualificação. Conversamos com o maior número possível de pessoas do mercado acionário, para saber se havia restrições a respeito da empresa. As restrições referiam-se a endividamento excessivo ou a quaisquer dados suspeitos. Confirmamos cada informação. Se dúvidas não eram eliminadas, eliminávamos a empresa da lista das qualificáveis. Verificamos os três últimos dividendos, todos adaptados para um ano, a fim de descobrir se havia regularidade e consistência no pagamento e se o caixa yield, e um, sempre esteve igual ou superior a seis ao ano. Os profissionais da Bolsa têm esses dados em seus arquivos. Quem não é profissional obtém-nos, de algum modo, em bibliotecas públicas ou congêneres, ou nas próprias empresas. Compramos ações das empresas que restarem na lista, por cotas iguais de dinheiro. Terceira fase, acompanhamento. Abrimos uma pasta para cada empresa. Guardamos nela as fichas e todo o noticiário que era publicado sobre a empresa. Se houvesse notícias negativas, que podiam afetar o lucro da empresa e a remuneração das suas ações, vendíamos imediatamente os papéis. Convertíamos em dólar o dividendo, a taxa que vigorava no dia do seu pagamento, para acompanhar a remuneração, e dois o destino a ser dado ao dividendo dependia da vontade do cliente, que poderia recebê-lo ou reinvesti-lo. Em abril e em outubro, meses em que a maioria das empresas já encerrou o pagamento dos dividendos do ano, examinávamos a evolução dos papéis que estiveram compondo a carteira. A ação é para ser vendida quando o índice de remuneração, I2, ficar abaixo de seis em dois períodos consecutivos. Consideramos sempre que o I2 é calculado sobre o valor inicial do investimento. A conversão para valores em dólar é providência tomada para evitar confusão de valores inflacionados, o que só é possível quando se usa moeda de valor constante e real. Exemplo de seleção. A ação Banco do Brasil foi selecionada em abril de 1981 por causa da sua ampla liquidez e porque seus últimos três e um estavam acima de seis, ver quadro segundo menos três. Em abril de 1981, havia cinquenta ações com liquidez suficiente e com caixa yield, e um, igual ou superior a seis, ver quadro segundo menos quatro. Depois de termos assim pré-qualificado cinquenta empresas, fizemos uma seleção mais acurada. Com o apoio dos dados em nossos arquivos decidimos excluir a, porque seus dois últimos dividendos eram insatisfatórios. Assos Vilares, Atex, Bardella, Cacique, Consul, Duratex, Estrela, Farol, Indústrias Vilares, Iguaçu Café, Lojas Americanas, Petróleo Ipiranga, Siderúrdica Rio Grandense, Unipar e White Martins. b, porque seus balanços eram insatisfatórios. Auxiliar, Banerj, Banespa, Comind, Nacional, Ouvebra e Paranapanema. c, porque as empresas estavam com tarifas arrochadas. CESP, Paulista de Força e Luz e Telesp. d, porque eram empresas pertencentes a um mesmo grupo e a um mesmo ramo de negócios. Bradesco Investimentos, do Grupo Bradesco, Banco Real, Real Investimento Bri, Real Participações, Real Consórcio, do Grupo Real. Optamos pela empresa do grupo cujas ações indicassem melhores perspectivas de remuneração, embora todas individualmente merecessem entrar para a carteira. Poderá causar estranheza que, de um total de 429 companhias listadas na Bolsa em 1981, apenas 50, 11,7%, pagassem na época dividendos anuais iguais ou acima de 6% ao ano, e que, dessas 50, apenas 20 pudessem qualificar-se para compra. Mas é assim mesmo, em qualquer parte do mundo. Por exemplo, a edição da revista norte-americana Business V é que do final de cada ano traz um quadro das empresas mais importantes dos Estados Unidos, o qual contém, entre outros dados, os caixa e eudes da remuneração paga aos acionistas. Pelo último número de 1991, verifica-se que, entre as 854 companhias mais importantes dos Estados Unidos, apenas 46, ou seja 5,4%, pagavam o caixa e eudes igual ou acima de 6%. No Japão, caixa e eudes superiores a 2% são raridade. Aos investidores, só resta comprar e vender ações em prazos curtos para aproveitar sua valorização. É um mercado abusivamente especulativo. Apenas em mercados emergentes é que o principal atrativo da Bolsa ainda são os dividendos. Na Bolsa de Santiago do Chile, por exemplo, grande parte das empresas paga caixa e áudio acima de 20%. Examinemos agora um trecho do registro fonográfico da última reunião que tivemos com o cliente, antes de darmos início ao investimento que ele nos confiou. Participaram o autor, o cliente e nosso analista. O cliente era um advogado de inteligência aguda. Autor, pelo método detalhado na minuta do contrato, selecionamos as empresas nas quais vamos investir. De 50, excluímos 30. Restaram 20. As 20 que restaram são um número redondo só por acaso. Do nosso ponto de vista, são as 20 melhores ações da Bolsa, ou seja, as únicas que oferecem oportunidade para remuneração. Investiremos 10 mil dólares em cada uma. Cliente, olhando a folha de papel, de acordo. Foram bem escolhidas. Analista, conforme experiências anteriores, haverá diferenças de remuneração, e umas ações passarão à frente das outras em valorização e dividendos. Outras ficarão para trás, como nas corridas de maratona. Cliente, claro. Analista, outras ações se deteriorarão e não conseguirão manter o padrão. Autor, explicando, abaixo do padrão quer dizer caixa real de inferior a 6, isso tanto pode significar que os dividendos caíram como também que os preços subiram muito com dividendos estáveis. Cliente, já entendi que é questão de estilo. Cada empresa tem modus operandi diferente da outra. Autor, entre 20 irmãos não há dois com capacidade igual. Cliente, completando, há outro provérbio. 20 irmãos, morando juntos, juntos não viverão 20 anos, risadas. Estávamos falando de ações e de empresa como se fossem seres humanos. De fato, os papéis da Bolsa têm personalidades distintas, como as pessoas. O cliente concordou em reinvestir os dividendos em mais ações das próprias empresas pagadoras. Terminada a reunião, combinamos as bases da remuneração do nosso trabalho e o cliente deixou-nos 300 mil dólares para investirmos. Depois disso, de seis em seis meses, nós lhe dávamos a sua posição. Uma ou outra vez ele telefonava para saber se as coisas estavam indo de acordo com os planos. Estavam. Em meados de abril de 1981, começamos com a carteira que consta no quadro segundo menos cinco, aplicando 10 mil dólares em cada papel. Restaram 100 mil dólares, que foram aplicados a juros no mercado financeiro internacional, aguardando oportunidade para também serem investidos na Bolsa, mas cujos rendimentos líquidos eram entregues diretamente ao filho do aplicador. Algumas empresas, rejeitadas em abril de 1981, foram admitidas posteriormente com todas as honras, quando eliminadas as razões intrínsecas do impedimento. Foram elas Banespa, Duratex Nacional, Banespa, Boncarte e Eude, mas o banco, que pertence ao governo do Estado de São Paulo, estava em dificuldades por causa do endividamento do seu controlador, pelo qual a instituição respondia. A ação foi comprada só em abril de 1985, quando o banco iniciou nova fase de expansão que persistia e se acelerava até a época em que este livro estava sendo escrito, maio de 1992. Duratex, não foi incluído em abril de 1981 devido à insuficiência de Cachy e Eude nos dois períodos anteriores. A ação foi comprada em outubro de 1982, mas vendida em outubro de 1991, por causa de baixo Cachy e Eude, e dois. Nacional, não foi incluída em abril de 1981, por não apresentar balanços consistentes. O banco não progredia, emperrado por má administração. A situação mudou radicalmente a partir de 1988, quando a instituição passou a ser dirigida por profissionais. Compramos o papel em abril de 1988. O investimento em bolsa não pode ser considerado um pomar em que você planta a árvore para usufruir de frutos e de sombra para o resto da vida. Você pode ter escolhido a semente errada ou não ser apropriado o solo em que plantou a árvore, no final, depois de muitos anos, poderá não haver nem frutos nem sombra. Na bolsa não há compras definitivas. Se você compra uma ação que não deu certo, será vital para sua sobrevivência que mude para outra ação. O nosso sistema é monitorar o investimento a intervalos de seis meses, mais precisamente em abril e outubro. São os meses em que os dividendos já estão pagos, o que torna mais fácil avaliar o investimento. Faz parte também do sistema não acompanhar dia a dia a valorização da carteira. Só faz isso quem é especulador de negócios diários ou quem deseja emoções fortes. Não sendo especuladores, não estamos interessados em saber se as nossas ações estão subindo ou descendo. No acompanhamento dos dividendos, observamos dois princípios de lógica elementar. Se o dividendo cresce, o papel tende a valorizar-se. Se o dividendo cai, o papel tende a desvalorizar-se. Mas na bolsa as coisas não são assim tão simples e lógicas. Frequentemente ocorrem desvios de conduta a curto e médio prazos, que é preciso observar e corrigir. Evitando sermos obrigados a tomar medidas subjetivas que não dão segurança, passamos a adotar algumas poucas regras práticas de monitoração. Já expliquei como se escolhem ações com base no cash in yield. Como as compras não podem ser definitivas, é indispensável acompanhar o investimento a intervalos regulares, para saber se o portfólio está no caminho lógico ou se dele está se desviando. Como já foi dito, acompanhar o investimento não significa acompanhar os preços no dia a dia. Para acompanhar o investimento, usamos o I2, que é calculado de seis em seis meses, em dólar, com base no capital aplicado inicialmente. O cálculo dos dividendos é feito também em dólar no dia do recebimento do benefício. Depois de completada a carteira com a compra dos vinte papéis selecionados, passamos a monitorar o investimento, usando o I2. Ao mesmo tempo, continuamos a garimpar o mercado, em busca de cash, e yields atrativos, e um. Desse trabalho, resultaram diversas compras e vendas, de outubro de 1982 a outubro de 1991. As compras estão no quadro segundo menos seis. Como se sabe, o capital inicial aplicado em Bolsa é sucessivamente modificado a partir do primeiro momento de sua aplicação, pelas oscilações de preços dos papéis. Convertido este valor em dólar e estando também expresso nessa moeda o valor dos dividendos, é fácil acompanhar a evolução do investimento pelo único valor que realmente interessa, que é o valor real, e esse valor é em dólares. O valor do investimento é calculado pela multiplicação da quantidade das ações compradas pelo seu mais recente valor, e depois transformado em dólar. Se um papel, comprado por dez mil dólares, produz seiscentos dólares em dividendos, ou seis por cento, está dentro dos requisitos para permanência em carteira. Mas se se reduz o valor dos dividendos, não mais será conveniente mantê-lo em carteira, pois aí seu I2 será inferior a seis por cento, taxa que não mais estará remunerando o capital inicial. Com base nesse critério, o primeiro papel que saiu da carteira foi mecânica pesada, abril de mil novecentos e oitenta e quatro. Sua evolução consta no quadro segundo menos sete. 1. A empresa pagava dividendos uma vez por ano. Conversão à taxa do dia do recebimento 2. Dividendos, em moeda local, preço x 100. 3. Dividendos, em dólar, dez dólares zero x 100. 4. Valores calculados em outubro de cada ano. São iguais à quantidade de ações atualizada pela reinversão dos dividendos e pelo acréscimo de desdobramentos ou bonificações x preço do papel mais cotação do dólar comercial em outubro. Observe como decresce o I2, e como cai o valor do investimento, a partir de mil novecentos e oitenta e três. Vendemos o papel com prejuízo. As regras que estabelecemos levaram-nos a situações inesperadas. Vejamos, por exemplo, o que ocorreu com o econômico, que mantivemos em carteira durante nove anos. Como o I2 estava sempre acima de seis, não vendemos o papel. Finalmente, no segundo semestre de 1989, pela segunda vez consecutiva, o I2 caiu abaixo de seis, devido à queda no valor real dos dividendos. O papel, adquirido por 10 mil dólares em abril de 1981, foi vendido por 15,3 mil dólares em outubro de 1989. O apego às nossas normas impediu-nos de vender antes o papel, apesar do desempenho sistematicamente medíocre da empresa, porque seus índices de remuneração, I2, vinham sendo inteiramente satisfatórios. Se o I2 não tivesse caído abaixo de seis, isto é, se os dividendos continuassem a remunerar o capital inicial em percentual igual ou acima de seis por cento, teríamos mantido o papel na carteira, ver quadro segundo menos oito. 1. Dividendo pagos de outubro a outubro, convertidos à taxa do dólar comercial do dia do pagamento e somados. 2. Dividendo, em moeda local, preço x 100. Os números entre parênteses, referência ao I1 de abril. Os outros, de outubro. 3. Dividendos em dólares 10 dólares 0 x 100. Em todos os anos, o cálculo é sempre feito pelo valor do investimento inicial de 10 dólares zero, que é uma constante. 4. Valores calculados em outubro, quando os dividendos pagos já estão reaplicados. A fórmula é, quantidade de ações atualizada pela reinversão dos dividendos mais bonificações ou desdobramentos x preço do papel cotação do dólar em outubro. Na análise de uma carteira, uma vez ou outra desponta um papel que está remunerando satisfatoriamente o capital inicial, mas não pode entrar na constituição de carteira nova porque, aos preços atuais, seu cash yield, I1, é inferior a 6. Daí o seguinte corolário, enunciado por brincadeira pelo nosso analista, mas que tem razão de ser. Se um papel não está qualificado para compra, nem sempre sua venda é recomendada. De fato, a técnica manda não comprar uma ação que já se tem em carteira e cujo cash yield, I1, esteja abaixo de 6, mas não recomenda vendi-la, uma vez que o capital inicial aplicado ainda está sendo remunerado acima de 6, e II. Essa ação teria permanência eterna no portfólio, se eternidade não fosse tempo longo demais em termos da Bolsa. Ela permanecerá em carteira enquanto estiver remunerando o capital inicial em pelo menos 6%. Um exemplo típico é Vidraria Santa Marina, na qual aplicamos 10 mil dólares quando a ação tinha cash yield semestral de 5, e I, em abril de 1981. Nos dez anos seguintes, o papel remunerou o capital aplicado com ótimos dividendos, mas sua valorização percentual na Bolsa foi ainda maior que o crescimento dos dividendos. Esse fato provocou a seguinte disparidade, o cash yield de escolha, I1, caiu abaixo de 6 a partir de 1986, embora a ação continuasse a remunerar o capital inicial de 10 mil dólares com mais de 6%, sem nunca reduzir esse percentual, mesmo nas fases mais críticas da economia. Vidraria apresenta o paradoxo de não dever ser comprada nem vendida. Quem já a tem não pode vendi-la, mas quem não a tem não deve comprá-la porque seu capital não será remunerado, ver quadro segundo menos 9, nunca tivemos para Anapanema em carteira, papel que registrou a mais espetacular valorização de 1981 a 1989. É que em toda revisão semestral a ação nunca foi julgada qualificável, por apresentar cash yield, I1, sempre abaixo de 6, o que significa que a ação sempre esteve muito cara pelos nossos critérios. Para Anapanema, o papel mais especulado das nossas bolsas, tinha himalaias de alta e abismos oceânicos de baixa, e por isso deu fortunas aos manipuladores e arrastou pequenos especuladores a ruína. O papel esteve inteiramente na mão de manipuladores e a gases, o que era razão suficiente para não o comprarmos. Entre as curiosidades do mercado, há exemplos em que o valor do investimento sobe demais, a ponto de deixar o papel com remuneração quase nula em termos comparativos. Todavia, esta hipótese, mais rara, só ocorre com papéis entesourados pelos institucionais ou por outros investidores, que não se preocupam com coisas mundanas, como remuneração do capital. 1. Dividendos pagos de outubro a outubro, convertidos à taxa do dólar comercial do dia do pagamento e somados. 2. Dividendos, em moeda local, preço x 100. Os números entre parênteses referem, se ao I1 de abril. Os outros, de outubro. 3. Dividendos, em dólares 10 dólares 0x100. Em todos os anos, o cálculo é sempre feito pelo valor do investimento inicial de 10 dólares 0, que é uma constante. 4. Valores calculados em outubro, quando os dividendos pagos já estão reaplicados. A fórmula é, a quantidade de ações atualizada pela reinversão dos dividendos, mais bonificações ou desdobramentos x preço do papel cotação do dólar em outubro. 5. Dividendos pagos até abril de 1992, faltando, portanto, os do restante do período. São papéis que permanecem em carteira sem observância do requisito básico do caixa yield, e 2, mantidos apenas para dar dignidade ao portfólio. Como são papéis supervalorizados, os diretores de investimentos dos institucionais, principalmente, gostam de exibi-los para demonstrar sua sabedoria em fazer escolhas. Enquadram-se nessa categoria Brasmotor, Moinho Santista, Moinho Fulminense, Clabin, Camargo Corrêa, Consul, Tupim, Varig, nem sempre as qualidades de um papel são reconhecidas pelo público investidor. Foi o que ocorreu durante toda a década de 80 com o Banco do Estado de São Paulo, Banespa, que, apesar de elevados caixas yieldes, e 1 e 2, nunca se valorizou adequadamente. Em certas ocasiões, sua cotação em bolsa chegou a ser quatro vezes menor que o valor patrimonial. Os investidores guardam restrições à empresa, por causa das dívidas que o governo estadual em outros tempos contraía e a obrigava a avalizar, na qualidade de majoritário. Eram valores astronômicos, que nunca foram pagos, e que pesavam significativamente nos balanços da instituição bancária. Essa situação, porém, nunca impediu o banco de expandir-se, de gerar lucros e de pagar robustos dividendos aos acionistas. Trata-se, portanto, de tiro certo. Veja no quadro segundo menos dez como evoluíram os dividendos e o valor do investimento, a partir da aquisição do papel, em abril de 1985. Observe que apenas nos primeiros quatro períodos a empresa pagou 19.840 dólares em dividendos, cobrindo o valor do investimento inicial, e que só no ano de 1990 os dividendos somaram 9.480 dólares. Banespa nunca reduziu seu elevado padrão de caixa yield, I1 e I2. Nosso investimento em Banespa foi iniciado em abril de 1985, quando o caixa yield semestral, I1, era 11,8, ver quadro segundo menos dez. 1. Dividendos pagos de outubro a outubro, convertido à taxa do dólar comercial do dia do pagamento e somados. 2. Dividendos, em moeda local, preço x 100. Os números entre parênteses referem, se ao I1 de abril. Os outros, de outubro. 3. Dividendos pagos em dólares 10 dólares 0x100. Em todos os anos, o cálculo é sempre feito pelo valor do investimento inicial de 10 dólares 0, que é uma constante. 4. Valores calculados em outubro, quando os dividendos pagos já estão reaplicados. A fórmula é, quantidade de ações atualizada pela reinversão dos dividendos, mais bonificações ou desdobramentos x preço do papel cotação do dólar em outubro. 5. Dividendos pagos até abril de 1992, faltando, portanto, os do restante do período. O quadro segundo menos 11 mostra os papéis vendidos no mesmo período. Os 11 papéis, comprados pelo total de 110 mil dólares e vendidos em diversas ocasiões, produziram a soma de 361,4 mil dólares. 1. Fator A, dividendos reinvestidos 2. Fator B, bonificações ou splits acumulados a partir de abro barra 86, o cálculo é feito por lotes de mil banco do Brasil foi o único papel vendido por motivo não técnico. Vendemos essas ações em abril de 1986, num momento em que eram das mais rentáveis da Bolsa. Na época, o governo federal, controlador do banco, tirou-lhe formidável fonte de recursos, a conta movimento, pelo qual o bebê sacava diretamente da casa da moeda para atender as despesas da União. Sabíamos que sem esses recursos o estabelecimento ficaria inviabilizado como empresa por longo período de tempo. Foi a única vez que a venda de um papel causou-nos mal-estar, porque até então os dividendos do bebê eram sólidos e seus papéis valorizavam-se constantemente, o que o tornava uma das melhores alternativas do mercado acionário. Em abril de 1992, 11 anos depois de iniciar o investimento, o cliente veio encerrá-lo. Agora diretor de empresa multinacional, tinha sido promovido para trabalhar nos Estados Unidos. O cliente pretendia aplicar em Wall Street o dinheiro que levaria daqui, iria procurar um agente financeiro que usasse exatamente o nosso método de aplicação pelo Cash in Health. Como se recorda, em abril de 1981 ele tinha deixado conosco 300 mil dólares. Agora, abril de 1992, sairia com 3.789.600 dólares, no momento em que seus dividendos somavam 240 mil dólares anuais, ou 20 mil dólares por mês. Sua posição foi liquidada conforme o quadro segundo menos 12. No quadro segundo menos 13 vê-se um movimento financeiro das operações, de abril de 1981 a abril de 1992. 1. Fator A, dividendos reinvestidos 2. Fator B, bonificações ou splits acumulados na década de 80, trabalhamos também para inúmeros outros clientes, com igual orientação no que respeita a escolha dos papéis pelo I1, bem como a avaliação de remuneração do capital pelo I2. Um desses clientes desejava que os dividendos lhe fossem creditados diretamente na conta bancária, para gastá-los. Vamos agora comparar os resultados, após as devidas adaptações dos números. No final do mesmo período, o primeiro investidor saiu com 3.789.600 dólares, e o segundo tinha 1.455.200 dólares. O desempenho da carteira do primeiro foi superior, uma vez que seus dividendos eram reaplicados. Quanto ao segundo investidor, cuja carteira também teve bom desempenho, mas inferior à do primeiro, devemos considerar que durante 11 anos ele viveu exclusivamente dos dividendos recebidos. E ainda vive. Lembramos que, depois da maturação de 11 anos, o primeiro investidor tinha dividendos anuais de 240 mil dólares, ou 20 mil por mês. O segundo recebeu até abril de 1992 o dividendo anual de 96 mil. Ou 8 mil dólares por mês. Podemos deduzir que reaplicar dividendos, para esperar a maturação do investimento, ou usá-los à medida que forem sendo recebidos, depende das necessidades de cada um. Reaplicar ou gastar são, em suma, dois objetivos divergentes e inconciliáveis. Parece lógico admitir que, se não se precisar de dinheiro, é melhor deixar que o investimento amadureça para só depois passar-se a usufruir dos seus rendimentos. Houve também clientes que fizeram no mesmo período aplicações mensais pequenas, mas de forma sistemática. No final, o resultado obtido foi, em termos relativos, cerca de 30% inferior ao do primeiro investidor, que fez grande investimento de uma só vez com ordem para a reaplicação dos dividendos. Para atender aos que faziam aplicações mensais, escolhíamos os papéis e ajustávamos a carteira a cada seis meses. Deixo de apresentar o quadro relativo a esse procedimento para não cansar o leitor com repetições. Uma regra simples. A maioria dos profissionais do mercado ganha a vida prevendo as tendências. Abraham Feldman é exceção. Ele avisa claramente. Não sou capaz de prever o que acontecerá no futuro. Isto pode parecer desvantagem no negócio que demandaria alguma forma de previsão. O Iriald é muito importante para Feldman porque é um ponto básico em seu método de investimento. É mais fácil olhar para o passado do que para o futuro, diz ele. Portanto, se a maioria dos dirigentes tem em vista ganhos futuros como orientação, Feldman usa dividendos passados. Tais dividendos são 6% ou mais dos preços das ações. Feldman vende as ações quando os dividendos atingem 4% do preço. Isso assegura um lucro de 50%, no mínimo. Transcrito de Business Week, Agosto barra 93 Leitura complementar. A classe média vai ao paraíso. Via bolsa transcrito de balanço financeiro, outubro de 1989, se fosse homem de vida, visão, Karl Marx teria escrito das capital para exaltar o capitalismo e não para destruí-lo. Esse conceito é de um tal de Benjamin F. Fireless, que na década de 50 influenciava os meios empresariais dos Estados Unidos. Era presidente da poderosa rouba em siderúrgica Osteo Corporation. Numa festa de fim de ano, Fireless disse que os 300 mil empregados da Osteo tinham a possibilidade de dirigir a empresa sem esperar que a classe operária tomasse o poder no país por via de resolução sangrenta. Segundo ele, se todos os trabalhadores destinassem mensalmente pequenas parcelas de seus salários à compra de ações da Osteo, em breve estariam em condições de assumir seu controle. Se Karl Marx soubesse que as coisas iriam acontecer dessa maneira, teria apoiado o único sistema econômico capaz de transformar trabalhadores em patrões, acentuou Fireless. Mas ser patrão não é fácil. Fireless advertiu os operários de que, se algum dia chegassem à direção das fábricas, ver-se iam obrigados a curvar-se diante do patrão mais exigente de todos, o consumidor. Se não estiver satisfeito, o consumidor deixará de comprar os produtos e a empresa será esmagada por esses inimigos implacáveis da ineficiência que são os concorrentes. Uma vez na direção da empresa, salientou Fireless. Os operários entenderiam os motivos pelos quais aumentos de salários não podem ser concedidos sem obediência a princípios matemáticos. Perceberiam que o patrão não deve se apropriar dos lucros em proveito pessoal. E, por último, achariam acertado provisionar parte dos lucros para executar projetos de expansão, repor máquinas e pagar dívidas. Fireless terminou o discurso, que foi reproduzido pelo Rotary Club em todo o mundo, fazendo calorosa apologia das bolsas de valores, esses templos do capitalismo materialista. A noção de que as bolsas podem constituir a solução para muitos problemas vem do começo deste século, quando corretores astutos tentaram difundir nos Estados Unidos a ideia do capitalismo do povo. Não deu certo. Não que os operários não estivessem dispostos a adorar o bezerro de ouro. Estavam. A questão é que mal ganhavam para comer e não sobrava nada para investir. Ainda hoje é assim. Os operários da USTEL não ficaram donos da indústria. Mesmo que tivessem ficado, disso não resultariam benefícios para a classe operária em geral. É que milhões de empresas do mundo capitalista não têm ações nas bolsas. Seus atuais proprietários seguram nas com mão de ferro. Isso não é um mal, dizem os ideólogos do capitalismo. O que importa é que os capitalistas modernos não retém lucros só para si. Pagam impostos, criam empregos e lançam novos produtos que irão preencher as necessidades materiais do ser humano. No desenvolvimento desse processo, novos capitalistas irão surgindo, muitos até provenientes das camadas menos favorecidas da sociedade. Os ideólogos do capitalismo afirmam também que ninguém vence na vida se não economizar e não investir com prudência as suas economias. Em meus 30 anos de bolsa, convenci-me de que ações são o melhor caminho. Conheço famílias que, ao término de um programa de investimento sistemático, passaram a viver dos dividendos que recebem das empresas. Elas investiam na bolsa sem dizer nada para ninguém, com medo de caírem no ridículo num país em que prevalecem os conceitos simplórios de que imóvel é o investimento certo e de que é possível viver de juros. O artigo acima foi escrito por volta de 1978, numa época em que ninguém queria nem ouvir falar em ações. Muitas pessoas ainda estavam traumatizadas pelo crash de 1971 e pelas histórias de horror que se contavam a respeito da quebra das bolsas. Poucos perceberam que a lei das S.A., aprovada pelo Congresso no final de 1976, criava pressupostos para que o investimento em ações no Brasil fosse tão seguro como em qualquer outra parte do mundo capitalista. Eu estava convencido de que os que entrassem naquela hora apanhariam um mercado que estava praticamente nascendo e receberiam fantásticas recompensas pelo pioneirismo. Na ocasião, eu escrevia matérias para a Gazeta Mercantil sobre bolsas de valores. Assumi com naturalidade o papel de doutrinador. A todas as pessoas que me pediam argumentos que as convencessem a aplicar suas economias em ações, eu remetia uma cópia do artigo, que, afinal, ressalvadas as tolices entusiásticas do presidente da UST, eu, tinha alguma qualidade didática. Centenas de cópias foram distribuídas por este Brasil, juntamente com recomendações básicas que eu dava gratuitamente. Como na parábola bíblica, eu queria deixar a candeia bem no alto para que todos se orientassem pela sua luz. Há algumas dias, um leitor veio de Campinas só para me agradecer os conselhos que, segundo ele, foram fundamentais em sua vida. Mostrou-me então o artigo, do qual eu já nem mais me lembrava. Esse cidadão não tem assento na diretoria de nenhuma das empresas nas quais investiu. Mas os dividendos que delas recebe garantem o sossego da sua família. Fiquei contente por vê-lo feliz. Dentro das regras do sistema, o proletariado jamais chegará ao paraíso. Mas a classe média pode chegar lá, se mudar seus hábitos de consumismo inútil e aplicar corretamente suas sobras de capital.